Música What are you looking for in the 1977 Música common Música Número 3! Número 3, você é o winner! Ok, vocês estão jogando o jogo, ok? Vocês vão ter que fazer o jogo e fazer o jogo? Número 3! Número 3! Número 3! Ok, vocês estão jogando! Estou jogando! Estou jogando! Estou jogando! Você não colocou a câmera! Estou jogando com a câmera! Número 4! Estou jogando em Anya! Estou jogando com uma câmera de batalha! Estou jogando com a câmera de batalha! Número 3! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL